E um acidente agora há pouco na área central de Londrina, mobilizou o corpo de bombeiros e deixou uma mulher ferida. O acidente aconteceu aqui na avenida Leste-Oeste, esquina com a rua Natal, Cabo Biagione e companheiro aqui no local. A vítima foi a Patrícia Garcia dos Santos, 22 anos. Biagione, a situação dessa menina aí? Na realidade é após essa colisão no veículo, ela transitando aqui pela Leste-Oeste, teve uma colisão com uma picape aí, com uma manete. Estava com bastante dor na perna na chegada aqui e a princípio é um suspeito de fratura. Fizemos uma imobilização, mas parte neurológica, tóris, bem estável. O interessante é que a condutora do veículo, da caminhonete, parou aqui no local, né? Prestou todo o atendimento, né Biagione? Exatamente. A nossa viatura estava indo abastecer aqui, até presenciei o fato e de imediato já saímos ali do posto e já damos suporte aqui a essa vítima. E a situação dessa menina, preocupa ou não? Não, não. A princípio é uma lesão só na perna ali, próximo ao tornozelo. Não tem uma criptação forte no local, provavelmente tem uma fratura associada aí, mas fizemos uma imobilização para preservar essa lesão. Caminhar para o hospital, fazer uma avaliação radiológica e dar um suporte para ela. Menos mal que não aconteceu nada de grave com essa senhora, mas olha, eu estou muito preocupado com esse monte de acidente registrado na cidade. Estou muito preocupado, cara. E olha que eu falo isso todo santo dia, hein? Mas não para.